Dentro da minha XC, calma, calma que esse golpe eu sei Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Calma que esse golpe eu sei, cada uma bota na minha XC Fala pra mim que iria fumar o R, fumar o R, fumar o R Dentro da minha XC, calma, calma que esse golpe eu sei Afeosa, kit de uma louca amada